De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos E nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e também no TikTok Selena Gomez revela que deu tudo para Justin Bieber, se frustrou, mas ainda acredita no amor Selena diz, prefiro ter meu coração partido do que não sentir nada Ela disse isso em entrevista ao podcast da Apple TV do Jay Chats, o podcast chamado Purpose E Selena fez revelações a começar a falar do relacionamento dela com Justin Selena disse que dar completamente a si em amizades e relacionamentos E detalhe que ela estava falando do seu documentário, a gente sabe qual foi o relacionamento que partiu o coração da Selena E o relacionamento que Selena fala em seu documentário E ela diz que a maneira que ela tem de amar uma pessoa é se dar completamente naquele relacionamento E veja o que curioso Selena diz a seguir Ela diz que mesmo no relacionamento dela anterior, ou seja, no relacionamento dela com o Justin E assim, ela nunca quis fechar os seus sentimentos colocando uma armadura Porque ela ainda continuava acreditando no amor e o detalhe, ela traz isso para o presente Dizendo que ela ainda acredita na mudança, no amor e que ela não quer perder isso E Selena ainda diz que ela prefere continuar se decepcionando no amor do que não sentir nada Ou seja, se fechar para novos relacionamentos Nessa entrevista, Selena ainda declara a seguinte frase Nessa estação da minha vida, eu quero ser amada do jeito que eu amo as pessoas Olha a direta aí que ela joga para o Justin, não é? E para qualquer um que esteja interessado nela também E Selena ainda diz que após a sua separação com o Justin é que ela começou a se sentir confiante E Selena ainda continua falando diretamente da separação dela com o Justin Só não cito o nome dele, mas está muito claro Ela fala que na separação ela aprendeu que não existe forma perfeita de se separar E por isso que ela entende que ela ter sofrido tudo o que sofreu teve o seu lado positivo São palavras fortes da Selena Gomez Mas eu acho que dá para a gente notar uma diferença muito grande assim No que a Selena fala de novos amores e da entrega dela na vida real a novos relacionamentos Que ela ainda não fez, não é? Ainda não fez Desde que se separou do Justin, ela teve sim seus envolvimentos Inclusive em entrevista recente diz que ela tem ficantes, não é? Ficantes secretos Mas a gente não sabe que alguns deles não são tão secretos assim Porque ela teve um encontro lá no Hotel Sunset Tower com o ator Nat Wolf Teve também momentos de bastante intimidade com o produtor italiano Andréa e Evolino, não é? Mas a Selena não engaja em um relacionamento sério Desde que ela terminou com o Justin Isso já diz muito por si só Eu acho que fica muito claro que Selena Por mais que ela diga que ainda acredita no amor e tal Botar isso em prática para ela é difícil Isso ninguém pode discordar Porque já são anos desde que ela terminou com o Justin E ela nunca conseguiu mais colocar em prática Este sentimento de assumir um relacionamento sério depois disso, não é? Eu acho que com certeza os dois ainda se amam Tanto o Justin quanto o Selena Isso eu não tenho dúvida nenhuma É só um sentimento congelado Que ambos evitam chegar perto um do outro E o Justin, segundo a fonte da Intolt Disse que ficou feliz no primeiro momento do encontro da esposa com a Dona Hayley Mas não queria amizade porque ele não lida muito bem com isso E a própria Selena também não acredita que tiraria foto com o Justin Igual ela fez com a Dona Hayley Ainda que seja só pelo politicamente correto Por quê? Porque se aproximar, esse amor tem grandes chances Esse gelo congelado tem grandes chances De se derreter porque ele ainda existe Então eu acho que há No discurso da Selena, muita verdade Ficou evidente que ela está falando aí do relacionamento dela com o Justin Achei muito legal a frase que ela diz Que ela prefere ter o coração partido do que não sentir nada Só ela pensar assim já é importante Porque é complicado quando a pessoa se fecha E não quer correr risco nenhum na vida Quem não corre nenhum risco nos relacionamentos na vida Ou seja, a pessoa simplesmente não vive Porque é impossível você viver algum tipo de relacionamento E não correr risco de quebrar o seu coração Ou enfim, de se decepcionar das mais variadas maneiras possíveis Então ou a pessoa escolhe realmente viver E ter os seus prós e contras como tem tudo na vida Ou a pessoa acaba se tornando um morto vivo Na vida a gente sempre procura buscar atitudes Para nos proteger e tal Mas se a pessoa ficar com medo de um avião cair na cabeça dela Ela nem sai na rua Ou melhor, ela nem em casa fica Olha só, mas ainda acho que há sim Esta diferença grande do que Selena fala E da prática na vida dela Mas já é um começo Selena deletou esse TikTok Que vocês estão vendo aí Porque comentários estavam trazendo a polêmica Da entrevista dela Da Holly Stone Que ela falou que Taylor Swift Era a sua única amizade No mundo da fama E das celebridades Não foi só o mundo da música A própria Selena respondeu A postagem lá do E-News Depois da treta com a Francia Raiza Que disse interessante, né Ou seja, provocando a Selena E a Selena respondeu dizendo Desculpa não ter mencionado todo mundo Mas esse negócio deu muita polêmica Como ela postou aí com duas celebridades Porque o Brooklyn Beckham Filho do jogador David Beckham Que inclusive era amigo do Justin, não é? E a esposa dele Que é a modelo Como é o nome dela? É a Nicola N. Peltzer Beckham Que ela também pegou aí o sobrenome do marido E muita gente dizendo Ah, mas eles não são seu amigo, Selena Você faz festa do pijama Com pessoas, celebridades Que não são seu amigo Olha que essa frase da Selena Deu polêmica, não é? Mas eu acho que Selena Talvez quis falar Amizade próxima com a Francia Já comentei em vídeo anterior Realmente é uma treta grande Entre Selena Gomez e Francia Raiza Isso já vem de muitos anos Agora, Selena ter dito isso Amigas famosas do meio das celebridades Realmente não gostaram da declaração Da Selena Gomez E ela acabou deletando o TikTok lá E as amigas da Selena em comum Com Dona Hailey Que também estavam lá Nessa festa do pijama Daqui a pouco é elas Que vão reclamar Que Selena disse Que no meio dos amigas celebridades Só tem Taylor Swift Porque essas amigas da Selena Graças a Selena Também estão virando celebridades Viu? Deixe nos comentários A sua opinião Recomendo que vocês assistam Os vídeos anteriores Que vão aparecer de recomendado Aí no final do vídeo E nos siga nas redes sociais Twitter, Instagram, TikTok Até a próxima Tchau pessoal E aí Legenda por Sônia Ruberti